Seja muito bem-vindo a esse vídeo e esse é o primeiro vídeo da nossa série sobre a cultura do algodão e hoje nós vamos falar sobre as necessidades iniciais. Vamos lá. Os outros vídeos aqui do nosso canal, a gente sempre tem um foco mais voltado à correção do solo e à adubação das culturas. Porém, muita gente tem mandado e-mail, tem perguntado para a gente assim, olha, queria que você falasse um pouquinho mais sobre outros aspectos importantes que vão influenciar na adubação, como temperatura, como clima, a questão de necessidades hídricas, o espaçamento. Então, a partir de agora, todos os nossos vídeos relacionados a culturas específicas, a gente vai estar incluindo também as necessidades básicas iniciais dessa cultura, para que eu possa, então, isso a fazer na implantação e a minha correção e adubação do solo para ela. Então, hoje a gente começa falando sobre a cultura do algodão. Tudo bem? Amanhã você vai ter um novo vídeo, onde eu vou estar explicando sobre a adubação inicial de plantio para essa cultura, depois de formação e relacionada à produção, adubação de cobertura, no caso, para a cultura do algodão, porque é uma cultura de ciclo rápido, ok? Vamos lá, então, para a cultura do algodão, lembrando que isso daqui é algodão em caroço, ok? A nossa produção toda é voltada para algodão em caroço. A gente vai fazer aqui uma recomendação inicial das necessidades básicas dessa cultura, levando em consideração a produção de 2.500 a 5.000 kg por hectare de produção. Valé, por que de 2.500 a 5.000? É o dobro de produção, né? Porque alguns aspectos direcionados aqui ao clima vai influenciar nessa produção. Eu vou explicar melhor. Para a gente poder começar, a temperatura ideal para a cultura do algodão, ela tem que variar de 20 a 30 graus Celsius. Abaixo de 15 graus, essa cultura se torna inativa. Ela basicamente não consegue produzir. Temperaturas também muito altas, acima de 34, 35 graus, também são prejudiciais à cultura do algodão. Então, variando entre dia e noite, a minha temperatura tem que estar entre 20 e 30 graus Celsius para que eu possa atingir o máximo de produção para essa cultura. A necessidade hídrica. No seu ciclo, ela precisa de 700 a 1.000 milímetros. Tudo bem? De 700 a 1.000 milímetros. Então, quando a gente fala de 700 a 1.000 milímetros, esse ponto já começa a influenciar na produção. Porque se eu consigo aqui atingir um ponto de 700 até 700 milímetros, a minha produção vai chegar no máximo a 2.500 kg por hectare. Quando eu consigo ceder os 1.000 milímetros que ela necessita, aí eu vou conseguir, talvez, chegar a uma produção de 5.000 kg por hectare. Por que talvez? Porque também não é só a água, né? Eu tenho os outros pontos aí, como temperatura, como calagem, como adubação, a nutrição geral da minha cultura, que também vai influenciar. Então, respectivamente, seria de 700 a 1.000 milímetros para produzir de 2.500 a 5.000 kg por hectare. Essa daqui é a minha necessidade relacionada à produção. Espaçamento. O meu espaçamento de 0.76 a 1.10 entre linhas e entre plantas. Ok? Entre plantas e entre linhas. Então, esse espaçamento, em alguns casos, ele pode ser um pouco mais adensado. Eu posso diminuir aqui o meu espaçamento. Então, isso é comum na cultura do algodão. Mas isso daqui é uma média de espaçamento. Esse espaçamento, a gente vai ter uma densidade de 7 a 10 plantas por metro linear. Podendo variar aí de 5 até 12, dependendo do meu espaçamento. Novamente, se eu adenço ele um pouco mais, eu tento ter um pouco mais de cultura por metro linear. Então, isso e esse ponto desse espaçamento também vai influenciar lá na hora que eu fizer a minha recomendação de adubação. Tudo bem? Então, você vai ver que na hora que a gente falar sobre adubação de cobertura, você vai entender melhor. Tudo bem? Vamos lá, então. E para poder finalizar, o meu último ponto que vai dar início ao meu planejamento de adubação é a minha saturação por base. Esse ponto não é menos importante que nenhum outro. Tudo bem? A saturação por base é muito importante. Para que eu possa ter o máximo de aproveitamento da minha fertilização, eu preciso atingir saturações por base entre 60% a 70%. Lembrando, isso daqui eu vou atingir antes do plantio. Não existe essa de eu querer fazer e elevar a minha saturação por base durante o meu plantio. Acabei de fazer o plantio, agora vou fazer a calagem. Não existe isso. A saturação por base tem que ser elevada antes de eu iniciar a minha adubação de plantio. Isso é importante demais. Culturas anuais, é muito importante que a correção tenha sido feita todinha antes do plantio. Se possível, de 2 a 3 meses antes da minha primeira adubação, que vai ser a adubação inicial de plantio. Então, saturação por base de 60% a 70%. A cultura do algodão é completamente sensível a solos ácidos. Por isso que eu preciso ter muita atenção. A partir dessa saturação por base, eu já faço a minha necessidade de calagem. Se você não lembra como fazer esse cálculo, que é muito simples, é muito fácil de fazer, é só seguir o passo a passo que a gente ensina aqui. Tudo bem? Pode voltar em um dos vídeos anteriores que a gente tem aqui no nosso canal, que vai estar lá explicando direitinho como está fazendo esse cálculo de necessidade de calagem para que eu possa estar atingindo a minha saturação por base de 60% a 70%. Tudo bem? Então, essas daqui são algumas condições básicas iniciais. É só isso não. Tem vários outros pontos que são importantes aí na hora de você fazer. Como que você vai manejar o seu solo, já a sua prevenção de pragas e doenças. Porém, para o que a gente precisa aqui para poder iniciar o nosso cronograma de adubação da cultura do algodão, essas são as necessidades básicas iniciais. Tudo bem? Gostou desse vídeo? Então, no próximo vídeo já dessa série, a gente já vai iniciar a adubação de plantio. Então, não perca o nosso próximo vídeo. Ah, e mais uma coisa, esse aqui é o da cultura do algodão. E se tem uma outra cultura que você quer que eu fale aqui para você no canal, a gente já fez algumas, mas a gente vai fazer aí de outras, vamos trazer. Porque, por exemplo, teve algumas culturas que a gente falou somente sobre adubação de produção, outras de plantio. Então, se você quer que a gente coloque o cronograma, quer que a gente fale sobre algum assunto específico dessa cultura, você faz o seguinte. Aqui embaixo desse vídeo, coloca lá. Eu queria que falasse sobre a cultura X, a cultura Y, eu queria que falasse sobre a adubação de produção dessa cultura que nós estamos colocando no cronograma. E acredite, eu leio todos os comentários, tudo bem? Às vezes não dá tempo de responder como eu queria, eu queria dar uma atenção um pouco maior, eu não consigo, mas eu leio todos os comentários e eu vou ajudando aí, eu e minha equipe aqui a colocar, organizar esse cronograma de plantio. Tudo bem? Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo.